Ah, gravando, 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 gravando Ai tio, você tá com a mesma roupa que você tava no outro vídeo, eu sei Tá bom, eu troco de roupa Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Cabrito tá até aqui novamente, mais um vídeo do Cabrito Montez em outro dia, tá Eu estou aqui às 2h58 da madrugada com 168 pessoas assistindo Na madrugada fria pra cacete do dia 25 de agosto, né E nós estamos aqui jogando basicamente com um tribal de dinheiro E eu quero que todo mundo dê oi aí, ó, a galera do YouTube Ai, dá oi, dá oi todo mundo aí Oi, tudo bom? Ai tio, sua bigode tá tão bonita, você viu que bonita essa bigode Ah, eu vou portar um óculos pra parecer mais sério Enquanto o pessoal tá dando oi 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 Bem, eu já falo que pra montar esse deck foi um sacrifício Por quê? Primeiro que no mall ele fica em quase 800 ticks Que é o meu limite do mall Mas a gente conseguiu Segundo que o Gorgotinha, nosso amiguinho Elder Gorgot Eu vou até botar aqui, ó, riba É... Não acha Não acha Você não acha o Gorgotinha mais Gargarote sumiu, mano Sumiu das paradas de sucesso A gente teve que comprar assim Um e esperar um pouquinho, aí comprar outro Aí esperar um pouquinho e comprar outro Enfim, é um tribal de dinheiro Vamos falar por quê Vamos falar por quê Tio, quanto custa esse deck no físico? A gente fez os cálculos e ele fica em mais ou menos assim Mais ou menos uns 5 mil reais Ah, que caro É... O que esse deck faz? Cara, ele é um bunch E a coisa que mais espanta nele É Hashimi Vão chegar nela Esse deck fez 5-0 Numa Modern League Do dia 21 de agosto Ok? E nessa série A gente deu os decks campeões A gente vai pegar decks que são bem sucedidos E não precisa ser necessariamente aqueles decks meta Tal assim, né? A gente vai pegar decks de campeonato Mas também alguns decks meio fora do meta Então vamos lá Vamos explicar o que é esse deck Ok? Ele usa duas Bridging Pools Ele usa Flooded Strand Normal de bunch aí, né? Uma Hallowed Fountain Horizon Canopy Quatro Mist Reforest Início de dar uma fortuna Várias Lens Snow Né? Uma Temple Garden Uma Waterlogged Groove E Windswept Heat Olha, a base de mana desse deck é caríssima Mas ok, né? O mall, tipo, ok, né, mano? Né? Ok? Tipo, ok Na curva 1 nós temos a parte barata Que é uma Birds E a parte cara Que são quatro Nubbles Meu Deus E aí nós temos a Cobrinha A primeira cobra do deck E ainda dá pra fazer Esse deck é um tribal de cobras Você vai ver lá Tribal de cobras Então Ice Fang Quattle Que é caríssima no mall No URL eu não sei quanto ela custa Mas ela também não é a carta mais barata do mundo, né? Você vai usar Quattle Basicamente pra ser um Bitter Pra ser um removal Surpresa Esse deck não tem removals Mas é, né? Ele serve de removals Que é o Death Touch aí E é o motivo O único motivo De você usar lentes nevadas desse deck Ok? Ó, 35 real no URL Ela não é tão cara assim Na curva 3 Nós temos Brezen Borers Que no mall Também está cara No URL Também está carinha, né? É, nós temos três Brezen Borers aqui, né? Que ela também serve de removal Ela é o Bitter Não é que meio tempo, né? Cara Vai funcionando aí, né? E enfim Aí na curva 3 Ainda nós temos Elas As Force of Negations Quanto custa a Force of Negations, tio? Um milhão de reais Cara Para um Cacete Meu irmão 3 Force of Negations Dá mais ou menos Olha Última vez que eu vi Estava 300 reais Na Force of Negations Então só as 3 Dá tipo mil reais Caralho, tio É É muito caro É muito caro Se você tem uma Você, olha 350 As Force of Negations Exato Então dá mais de mil reais Dá Mais de mil reais, né? Então O pessoal falou Brezen Borers R$ 55 real Cada uma E nós temos Spell Queller Spell Queller é baratinho Nesse deck, né mano? A gente não é tão barato assim É Considerando Então A grande brincadeira Desse deck é o seguinte Ele é um deck Tempo Ok? Então você pode ver Ó Ele Rezen Borer Ele vai dar Spell Queller Então você vai tentar jogar Sempre no turno do oponente Ice Fang Force of Negation Para você ficar têped Mas não ter problema O motivo principal De você ficar têped É justamente Tefere Que vale mais um milhão De reais Tefere E tal E a grande sacada Desse deck É justamente A interação Do Tefere Com as Quellers Porque o Tefere Na estática dele Diz Você só pode conjurar Mágicas Como se fossem Sorceries Então se você Anulou algo Com o Queller E você tem Tefere Na mesa E o seu oponente Destruiu o Queller Como vai ter A habilidade Do Queller Morrendo na pilha A mágica Que for ser Jogada Via a segunda habilidade Do Queller Basicamente Não vai funcionar Ela vai só Pifar E a carta Vai ficar exilada Para sempre Então o cara Tem que cuidar Primeiro do Tefere Para depois cuidar Do Queller Então essa interação Ela é bem cruel Ok? E aí né Para finalizar Assim a parte De dinheiro barato Né cara Nós temos aí Uro né Tio é a última Carta da cara Do deck Não Não é Uro Gente Uro vocês já sabem Né cara Ele é caro Porque ele é Só roubado Né cara Tipo ele é Só roubado O que ele faz Tio um milhão De coisas E não é a coisa Que faz mais Coisa desse deck Ainda Não é a carta Que faz mais Coisa desse deck Caralho Tio Vamos lá Vamos lá Então o Uro Né cara Compra Ganha vida E etc E rampa Aí meu Deus do céu Né mano Aí nós temos Restoration End Restoration End Uma carta que foi Muito foda No Modern Já hoje Tá mais em declínio Mas já foi uma carta Que era assim Absurda Uma carta que eu amo De paixão E o que ela faz Quando ela entra Em campo de batalha Ela Blinca Uma criatura Ou seja Ela tira de combate Ela tira de campo E volta pro campo Lembra que eu falei Pra vocês Que o Spell Queller Com o Teferinho É babaca Se você Blincar Com o Spell Queller Você vai anular Outra mágica E se o Teferinho Tiver na mesa A mágica Que tá presa Com o Spell Queller Ela não vai ser Conjurada pelo oponente Nossa Tio Que roubo Sim Que roubo E a mesma coisa Funciona Se você Blincar Uma Freed Mystic Que é a outra Cobra do deck Então se a cobra Já tiver anulado Alguma coisa E você brincou Com o Restoration Angel A Freed Mystic Basicamente O que vai acontecer É que ele vai Anular Uma outra Mágica Mas sabe Qual que é a parte Mais divertida De tudo isso É a Hashime Esse deck Me atrai Porque o resto É um deck Bunch Tempo normal Você fala assim Ah mano Cansado Deck Bunch Com o Spell Queller KKK Nossa Que novidade Mas na hora Que eu li a Hashime Eu falei assim Meu Deus do céu Que bosta roubada Meu irmão O que a Hashime Diz Ela é uma carta Muito boa em Commander Em Modern Eu nunca tinha visto Mas Eu sempre achei Essa carta Uma Slipper O que é uma Slipper É uma carta Que tá lá Só esperando o deck dela É uma carta Muito boa Que tá só esperando o deck dela Só esperando Só esperando o deck dela E olha só Quando você conjura Sua primeira mágica Em cada turno Ou seja No seu turno do oponente Lembrando que Tudo que a gente conjura No turno do oponente Você revela O topo da carta Sobre mole Você pode conjurar Essa carta Sem pagar o custo De mana Se for uma mágica Com custo menor Menor Do que a mágica Que você conjurou Se você não conjurar Essa mágica Você coloca na mão Ou seja Na pior das hipóteses Dá um draw Por mágica Que você usa Em cada turno Por primeira mágica Que você usa É tudo o que esse deck Quer Vantagem de carta Então a Hashime Se você conseguir Colocar ela E proteger ela Com Force of Negation Alguma coisa Cara Você tem tudo O que esse deck Precisa Tá E para fechar Nós temos duas cartas Que tipo assim Uma Eu Só vejo Potencial realmente Nesse deck A outra Meu irmão É uma carta Que tipo Cara Eu olho para ele E falo assim Mano Essa carta é muito Errada Eu só não sei Que deck ainda Então vamos lá Prophet of Creepix Desvira Todos Os terrenos Que você controla Em cada turno Em cada Tantepe Ou seja No turno do oponente Você tá com os terrenos Tudo de pé É tudo o que você quer E você pode conjurar Criaturas Como se elas estivessem em flecha Você quer conjurar Uma Hashime Em flecha Para fazer Os oleirado Porque era Mas a parte mais legal É justamente O Gorgotinha Meu Deus Quanto tá custando O Gorgotinha Deu Um Bilhão De reais Esse cara tá caro Esse cara tá caro E a tendência É ele ficar Mais caro ainda O que que ele faz Peraí Deixa eu pegar um fogo Bilhão Se alcança a atropelar Quando ele ataca Ou bloqueia Escolhe uma Cria uma besta 3-3 Ou ganha 3 de vida Ou compra uma carta No copo 6-6 É tipo Ele é só idiota Ele é só idiota Tipo Ele é só Completamente idiota Esse deck É um Poço de card advantage É um poço De board advantage Ele é Imbecil O Gorgotinha Tá 46 reais Na RL Ele está mais caro No MOL Mais caro No MOL Em potências de 10 Do que no RL Tá Vamos pro side Tá O que tem o side O side basicamente Tem cartas Que só vão complementar A estratégia Tá Ele tem Cerimonios de Jackson Contra decks Cinco colores Né Day of Summer Que é um É um comando críptico De uma mana verde Stone Science Né Porque ainda existem Decks de artefato Zether Gust Que é um dos decks Verdes xaropes Aí Water the Storm Né Pros deck punhetinha Vermelhinha Né É É Delícia Né Cara Aí eu vou usar Sufet Spear 1, 2, 3, 4, 5 Rai em você Você volta Water the Storm Ganha 15 de vida E acabou Né Mas não tem mais Carta na mão GG Delícia Mystic Dispute Mais um anulinha Aí né Cara A Xioque Contra Graves E contra Sert O tio sempre cai Né Quando o oponente Está Eu uso a Fete Eu sempre uso a Fete Eu só tomo no cu Porque né Odeio a Xioque Night of Autumn Serve pra blinkar Com Restoration Tem 200 mil coisas Aí Blah blah E se você quer Realmente ferrar A vida de um Burn Você põe a Lira Aí que os dois Restoration Elas fazem um estrago Idiota Contra Burnzinhos Então nós vamos jogar Numa com esse deck E já A gente volta Ok Match aí Vamos lá Yes Mana Birds Não tem um outro terreno Cara Eu não muito gosto De ir assim Se eu tivesse dois terrenos Eu iria com essa mão Eu vou me ligar Vamos pegar um pouquinho De juízo aqui Ah Essa mão já está melhor Está bem melhor Tá Eu vou equipar A mão O que eu vou tirar Aqui Eu quero ter esse Anula Eu preciso ter esse Numble Eu quero ter esse Gargarote Eu vou tirar o Restoration Ninja Mas Na tristeza Tá Na tristeza mesmo Então vamos fazer aqui Já Já vou pegar Uma Lend Básica Vamos pegar Uma Floresta Básica E um Numble Hierarch Vamos ver o que nós estamos jogando Edwong Incept Só passou Não fez nada Tefere Olha Eu gosto da ideia De fazer um Tefere agora Na moral Então vamos lá Vamos fazer um Tefere agora Eu vou dar um Menos Eu quero dar um Draw Aqui Mesmo se ele tiver Sei lá Um Um bichinho Haste Eu acho importante A gente ter um Draw Agora aqui Até porque A gente está bem A gente está bem Eu vou ter Olha Se ele fizer alguma coisa Para zoar esse Tefere Eu tenho uma A Freed Mystic Depois Para fazer uma bagunça Vamos ver o que vai rolar É A gente está Curvadinho Cheiroso Aqui É esse turno Que a gente precisa Só se estabilizar Ok Está justo Gaga Está Tudo bem Tudo bem Vai buscar o que Batter School Tá Ok O Tefere cuida de Batter School Eventualmente Tá Então eu vou entrar agora Aqui com a Snow Coverage Aqui Vou subir esse Tefere E nós vamos passar Qualquer outra mágica Que ele for fazer Eu acho que ele não vai fazer Nenhuma mágica Porque ele vai querer guardar Além de Para Para descer o Batter School Mas não tem problema Isso aqui bate de frente Com o Batter School Criando bicho É basicamente O que a gente quer Agora se ele gastar Esse turno Fazendo alguma idiotice Não tem problema não Vamos lá Dá para fazer Uma maldade enorme Com ele agora Aqui Eu vou só subir Mesmo aqui Eu estou com um pouco de medo Eu estou com um pouco de medo De ele dar path No gargarote Agora Mas se ele fizer isso Se eu ficar só pensando Será que eu vou fazer Será que eu não vou fazer Eu não jogo Né Eu não jogo Então vamos fazer o seguinte Se ele tiver path Paciência Ou eu posso simplesmente Esperar Eu vou esperar Por hora Porque se eu fizer Teferinho Eu vou esperar Porque ele vai baixar Ele vai baixar O Batter School Agora Ok E ele vai tentar Usar alguma mágica Aí eu tento voltar Vamos ver o que vai rolar Eu vou esperar Ele vai baixar o Batter School Ok Entra o Batter School Ele tem que se livrar Desse Teferi Ok Ele tem que se livrar Desse Teferi Se ele vier Bater no Teferi De repente a gente deixa Ou a gente volta E faz uma bobagem Apesar que voltar A Stoneforge agora É basicamente Dar outro artefato Para ele Né Não é uma ideia muito boa Vamos ver Se ele bater em mim É o melhor cenário que tem Se ele bater no Teferi Eu vou ficar meio complicado Aqui Então Então Eu acho que eu vou deixar Sabia Eu acho que eu vou deixar Eu vou deixar ele bater no Teferi Eu vou deixar ele bater no Teferi Porque de qualquer coisa Eu volto a ficha Para a mão dele Com o outro Teferi Vamos ver se ele vai fazer Alguma mágica agora Seria o melhor cenário Porque ele já entra com a Freed Mystic aqui Não, ele não fez nada Então a gente vai pegar Um Terreno quieto aqui Eu vou pegar Uma Temple Garden Não, o Temple Garden Já está aqui Eu vou pegar A Bridging Pool Então que está aqui A Halled Fountain Não É, eu vou pegar A Halled Fountain Para ter uma mana branca Na Pool Tem um Temple Garden Tanto faz também Aqui já, tá Não Vamos fazer Vamos fazer O Teferinho O Terefinho E eu vou voltar Esse Germain Para a mão dele Ele vai fazer Alguma coisa Ela é a Duny Skull Ok Vamos ver o que ele vai buscar Provavelmente Outra Stoneforge Não, Devoted Druid É, Devoted Druid É complicadinho E vamos voltar O Germain Para a mão dele Ok Vou baixar você De pé E eu tenho acesso Ao Coiler Agora Foi o melhor draw Que a gente podia ter dado Com Com o Teferi Agora, tá O melhor draw Possível Ele tem outro equipamento Isso é triste Espada Tá Tem proteção Contra Vermelho e azul Ok Eu tô preocupado Agora Realmente Tô preocupado Aí Você não se ajudou Brother Ele Deu No Teferi Eu Posso Matar Essa Gaga Mas aí Vai entrar O Devoted Druid Aí vai entrar O Devoted Druid Eu realmente Queria ter Anula Para esse Devoted Druid Eu posso Só bloquear Aqui E manter Esse Teferi Que eu acho Que é importante Eu vou Sacrificar o Numble Agora aqui Vou Ou eu posso Sacrificar o Teferi Eu vou Sacrificar o Teferi Vai Ok Aí complicou Um pouquinho Devoted Druid Eu não quero Esse Devoted Druid Vivo Tá Porque pode Significar Combo Ele Sabia Disso Ok Tipo Não é Nenhuma Novidade Para ele As chances De ele Ter PATH Dar um PATH Agora Já Para recuperar Esse Que era Grande Tá Ou ele Simplesmente Equipar Aqui Boas Ou voltar O Better School Para a mão dele Também É É É É É provável Né Final Devastação Para Um Ok Giver Tá Ok Vamos bater Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu juro que neste momento Eu Provavelmente Preferiria É Um terreno Mas já que estamos aqui Vamos dar o Gargarote Cara Eu tenho dois Eu tenho dois Ele vai dar Ele vai equipar E dar proteção para o verde Matar alguma coisa Aqui Mas enfim Vamos lá Ele pode equipar Essa Batters Na Gaga Dar proteção Contra o verde Bater Ganhando um monte De vida Vamos ver O que vai rolar Eu estou Eu estou aqui Esse é o turno decisivo Se eu levar um path Aqui vai ser ruim Mas como a gente comprou Outro Gargarote Pode ser que Não seja Tão dos piores Agora se esse Gargarote Viver Eu vou ficar bem feliz O que eu acho Um pouquinho triste É que esse deck Tem zero removals Cara Ele tem zero removals O seu oponente Tem quatro cartas Na mão ainda Tá Eu acho Que ele acredita Que a gente tem Um path Na mão Porque a gente está Aberto com o nubble Aqui Então tipo Ele deve estar Pensando sim Equipar alguma coisa A ideia seria Equipar o batter E dar proteção Para a Gaga Mas ele está com medo De eu ter um Um path E aí acaba O turno dele Então tipo Eu acho que esse é o motivo De ele estar pensando tanto Sendo que eu não tenho Tipo Só foda-se Né mano Ok Baixou uma canopy Galera falando no chat A remoção mais eficiente É de jogador Sim Eu acho que é isso Que esse deck A premissa desse deck É justamente essa Tipo Foda-se você Ok Ele só passou Assim para mim É ótimo Tá Assim para mim É ótimo Tipo Ótimo de verdade Né É ataca ou bloqueia Cara Eu não tenho O que fazer Né mano Eu só vou atacar Eu só vou atacar E foda-se Né velho E foda-se o mundo Né E aí eu entro Com esse profeta Aqui né Cara Nhoi Eu vou Colocar isso Na pilha Eu vou Colocar uma besta Eu vou aumentar Meu campo Né cara Eu vou aumentar As ameaças Né meu Tipo Foda-se ele Que se cuide Bloqueando Fazendo capeta E tal Se ele quiser Dar path Apesar que se ele tivesse Path Ele já teria usado Não sei né Velho Só que ter vigilância É muito errado Gente É muito Tipo O problema Agora é o seguinte Se ele bloquear Com a gaga E der proteção Contra verde Ainda passa né Aí ele retornou Vai voltar A stone force Tudo bem Não tem problema Ele vai baixar A gaga Vai baixar O O Better school Ok Aí ele vai Bloquear Aqui O bicho ainda Tem atropelar Vai passar dois Ele vai ganhar Dois de vida Só E o bicho Não vai Basicamente Fazer nada Né cara O problema É depois Esse bicho Equipado Com isso aqui Ó Aí vai Vai danar Um pouquinho A vida Né Eu não posso Dar menos dano Né Eu queria muito Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Profeta No passe Vai desvirar Tudo Né Um tap Step Vai desvirar As minhas Também Aí eu entro Com outro Gargarote Né Eu entro Com outro Gargarote No passe O problema É ele equipar Isso aqui Ó Ele equipou Previstíssimo Isso Ele vai dar Proteção Contra o verde Né Ele vai dar Proteção Contra o verde Pra esse cara Passar Reto Né Se ele não Der proteção Aí ele der proteção Contra o verde Ok Proteção Contra o verde Tá Vai passar Tudo bem Tudo bem Vai passar Vai passar A gente vai levar Seis de dano Ele vai dar Dois de dano Em algum Bicho Nosso Aí né Provavelmente No Numble Hierarch Né Tá Ok Na hora Ele deu em mim Mesmo Tá Pior que Eu preciso muito De um teferinho Agora Eu preciso muito De um teferinho Agora Seria bem legal Ter um teferinho Agora Porque esse teferinho Voltaria a espada Né Voltaria a espada Pra mão dele E a gente ficaria Um pouquinho Mais sossegado Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Dá pra baixar Só o gargarote Basicamente Só Um Dois Três Quatro Cinco Eu acho Que eu vou tomar Path Eu acho Que eu vou tomar Path Tá Mas Tipo Ok Se eu tomar Path Eu só falo Paciência Agora Se eu desvirar Com os dois Aí A gente Pode começar A conversar Mais sério Né Ah Deu path A gente sabia Que isso ia acontecer Né A gente sabia Que isso ia acontecer Eu podia ter jogado Em volta Disso Tá Ah Terreno Era a última Coisa Que eu queria Comprar Agora Cara Terreno Era a última Das coisas Que eu queria Comprar Agora Tipo Sério Mesmo Fiquei bem triste Agora sim Ai ai Mas eu vou fazer O seguinte Eu vou Já que não tem Surpresa Que essa porra Sempre vai ter Proteção Ao Essa porra Vai ser sempre Proteção Ao verde Eu vou dar Coata Aqui agora Pra dar Um draw Maroto Pra ver Se eu compro Tefere Se eu comprar Um Tefere Vai ser Muito bom Olha só Hashime É interessantíssimo Só que eu não sei Se vai dar tempo Né Porque eu vou ter Que ganhar Três de vida Aqui Mas vamos lá Uma Uma Duas Três Quatro Eu não duvido De ele ter Outro Pera ai Mas eu Eu também Não preciso Fazer isso Agora Né Eu vou ter O duro é Eu vou ter Que sacrificar Esse cara Na verdade Não né Porque ele Não vai Bloquear Se ele Bloquear Ele vai Perder Né Ela já Tá Já tá Miada Aqui Né Vamos lá Eu vou Atacar Com essa besta Eu vou Atacar Com esse Cara Eu vou Atacar Com o Gargarote E É isso Eu Tenho Que ganhar Três de vida Né Eu tenho Que ganhar Três de vida Senão Eu morro Graff Falou Pra aproveitar O Exalted Não Eu dou Mais dano Sem o Exalted Gente Ele Mateu A besta Protegeu Eu aqui Com a Gaga Tem Atropelar Beleza Vai Fundo Não Acho Rui Não Vai Fundo Aí Brother Eu não Eu não vi Qual Que é a lógica Atacar Com o Exaltado Se eu Podia dar Mais dano Atacando Com os Outros Bichos Enfim Ah Ele ganhou Mais vida Talvez Tem Life Link É É verdade Tinha atacado Só com um Mesmo Era mais Negócio Era mais Negócio Mas vamos lá Hashimi Vamos tentar Ganhar No valor É Eu fui Burro Agora Devia ter Tacado Só com a Besta Ele não Teria bloqueado Teria dado 7 de dano Verdade Galera Vocês estão Galera do chat Tá certa Aqui Tio tá jogando Igual o narizão Dele Né mano Hoje não é o dia De jogar bem Tá Não que eu jogue Bem todo dia Né mano Eu quase nunca Jogo bem Mas hoje Tá foda Eu gravei vídeos Atrás de vídeos Só fazendo cagada Mas é beleza É o frio Tá Não tem Outro Path Ele tem Outro Path Não Ele vai Comprar Cartas Ok Vai Comprar Mais Cartas Ok Tá Tudo Bem Nós Temos Freewood Mystic Que vai Puxar Mais Uma Carta Com A Hashimi Que Agora E Eu Acho Que A gente Vai Ter Um Valor Legal Ele Tem Seis Cartas Na Mão Esse É O Grande Problema Do Negócio Deu proteção Contra o verde Ok Bom que na volta Ele não vai ter Proteção Contra o verde Ok A proteção foi contra o verde Mesmo Só pra não ficar triste É Todas as nossas criaturas São verdes Azuis Ou Cordeirosas Ou enfim Diabo a 4 De zorba E eu quero muito Um tefere Durante eu já gastei Dois tefere Não vai rolar Amigo Não vai rolar Um Dois Três Quatro Eu sei que pode vir Outro path Mas Não tenho muito O que pensar Agora Eu não tenho muito O que pensar Agora Eu só tenho Que Dois Dessas Duas Dessas Mulherzinha Me quebra muito No meio Ok Não dá pra Boca Gente O Corera é azul E a espada Dá proteção Contra o azul E vermelho Ou seja Ele tá Imune Contra todas Nossas criaturas Aqui Se ele der Proteção Contra o verde Sim Eu quero Tenta de novo Brother Tenta mais uma vez Faz qualquer outra Mágica Não Uma Balba Eu deixo Entrar Balba Entra aí Baixo A razor Bird Thicket Bem Agora Eu vou atacar Com uma criatura Só Vou atacar Com uma criatura Só Vou ganhar Três De vida Mas Eu preciso Resolver Algum Desses dois Equipamentos E tá Mais complicado Tá meio Complicado Aqui A nossa Vida Lurros Lurros Vai me quebrar As pernas No meio Ele vai ter Acesso A esses Draus Direto Eu vou Anular Esse Lurros É chato Mas Enfim É o que Dá pra Fazer Não dá Pra Anular Esse Lurros Não Dá pra Anular Esse Lurros Eu não Tenho Mana Pra Anular Mas Tudo Bem De qualquer Forma Eu ia Quebrar Essa Fete Anyways Então Entra aí Lurros Entra aí Lurros Outra Outra Giver Aí Né Meu irmão Ficou Foda Que a Giver Acabou De morrer Né Mano Todo Trabalho Pra Não Giver E a Giver Tá aí Cotinha Vou Fazer Pra Tentar Achar O Teferi Dá Um Draw A Mais Um Queller Mais Um Draw A Gente Defende A Ficha De Germ A gente Defende A ficha De Germ Agora O jogo Começou Fica Bom Pra Gente Eu Vou Atacar O Gorgorote Aqui Né Ele Vai Tentar Dar Uns Double Block Da Vida Aqui Não Tem Problema Só Você Ok A gente Vai Ganhar Três De Vida Ele Tem Duas Givers Mas Tá Calma Calma Ele Não Sabe Do nosso Restoration Gente Ele Não Sabe A gente Foi Pra Cinco Ok Vamos Lá Deu proteção Contra O que Que Você Vai Dar Proteção Vamos Ver Se Ele Vai Fazer Essa Cagada Green Blue Blue Red Proteção Contra Red Meus Amigos Ele Deu Proteção Contra Red Meus Amigos Aí Não Né Tio Aí Não Né Aí Você Vai Ter Que Ter Path Hashime Por favor Me Dá Um Draw Mesmo Se Tiver Path A Gente Tem A Freed Mystic Aqui Né Aí Não Meu Migo Aí Não Meu Migo Assim Não Assim É Feio Bras And Bor Pronto Cast Não Dá Pra Dar O Cast Da Periteft Infelizmente Ai Não Tio Poderia Ter Ficado Com Você Na Mão Tá Bom Tá Bom Vai Tudo Bem Tudo Bem Eu Ficado Com Ela Na Mão É É É É É É Vamos Vamos Mudar Draw Aqui Não Tá Bom Ainda Gente Tá Bom Ainda Gente Tá Bom Ainda Gente Tá Tranquilo Ainda Tá Tranquilo Ainda Opa Broc 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 Brocou 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 Tá Brocada Tá Brocada Pensei Que você Brincar Token Eu Só posso Brincar Coisa Minha Só posso Brincar Coisa Minha Ó O Chat Ant Você Não Blincou A Token You Make Site Target Don't And Creature You Control You Control You Control Hum Cara Eu não quero Que você faça Isso Na moral Na moral Na moral Eu não quero Que você faça Isso Um Um Dois Três Quatro Não quero Que você faça Isso Fica quieto Na sua Eu Tô Tô vivo Minhas Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Meu chuchuzão Tô vivo Meus chuchuzes Tô vivo Tô vivo Muito vivo ainda meus queridos Não Outro não Mano Que é Outro O que você vai buscar? Gear of Hunis Agora ele vai dar proteção contra 5 cores Pra ter certeza absoluta que ele vai ganhar Ai ai Mas eu fiz bobagem nessa brazenborra Deve ter colocado ela na minha mão Mas tudo bem Hum, Uro Eu gosto de Uro, mas não como primeiro spell Eu vou dar gargarote agora Pra ativar Hashimi Então vamos lá, Hashimi 1, 2, 3, 4, 5 Vai lá, gorgota O que você vai dar pro pai de presente? Manable Hierarchy Cast vai E a gente faz Uro Faz Uro 1, 2, 3 Urex Urex Uhul Tererê Tererê Vem Vem bater ninhoz Vem bater ninhoz Agora é o seguinte, mano Agora eu vou que vou Agora eu vou que vou Delícia, velho Agora eu vou que vou Delícia, mano Vou que vou delícia Vem pro pai Cadê? Eu nem sei onde tá meu bicho mais Vamos lá Eu vou querer comprar Não, vou querer ganhar vida por hora Vou querer ganhar vida Então, agora eu não bati Justamente pra eu não perder Essa criatura aqui Pro bagulho dele Agora eu quero Exaltado Eu não bati com a Brazenborra De propósito Ok? Porque agora A brincadeira é a seguinte Agora a brincadeira É esperar ele atacar É esperar ele atacar Fazer o ololo dele Tá? E eu vou voltar Essa punheta Pra mão dele E dá pra fazer Ouro do Gravy Ainda, né, cara? Vamos lá, brother Vamos lá Você vai dar proteção Contra o branco Contra o verde Contra o vermelho É isso que você vai fazer? Se você for esperto Se você for esperto Você dá Você Você Vamos ver Vamos ver o que ele vai fazer Ok Ele vai dar proteção Contra o verde Tá? O duro É que ele tem Né? Essa Mishas Balbo Aqui, né, mano? Que tá recursiva Com esse Com esse Lurros, né, cara? Mas tá Vamos lá Vamos lá Gear of Runes Ok Deixa ele dar proteção Contra o verde Ele vai dar proteção Provavelmente Né? Deu proteção Contra o verde Ok Ele vai dar proteção Contra o branco Né? Deu proteção Contra o branco Ele vai dar proteção Green Blue 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 e red Tá, ok Se ele atacar Eu vou só voltar Eu posso só voltar Isso daqui Pra mão dele, né? Se eu voltar Isso daqui Ele não tem proteção Ele já tem proteção Contra azul Eu volto Better School Pra mão dele Eu volto Better School Não, tem que voltar A espada Eu tenho que voltar A espada Na moral É o seguinte Pra aproveitar Melhor a Hashime Agora Eu tenho que fazer O Uro Ó Eu vou fazer O Uro Um, dois Três Quatro Deixa eu pegar Aqui Três Quatro Sobra duas azuis Eu faço O Uro Um, dois Três Quatro Cinco Os caras falam Na borra Eu não bloco Mas eu não quero Blocar com ela Quem disse Que eu quero Blocar Eu quero Bloquear com ela Eu não quero Bloquear com ela Ninguém quer Bloquear com ela De forma alguma Hashime Me deu um terreno Ok Eu posso Baixar esse terreno Com o Uro No turno do oponente Assim Easy As that Ele vai ficar aqui Você tá com proteção Contra o que? Verde Azul E vermelho Tá Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou Eu tenho Uma Duas Um, dois, três, três, quatro, cinco Perfeito Eu vou Voltar Essa espada Essa espada Pra sua mão Com Essa mana E essa mana Volta essa espada Pra sua mão Você não vai causar Nada de dano Muito absurdo Em mim Você vai causar os seus quatro De dano maroto Vai acabar Com a graça Dá quatro de dano Tô cagando pra você Dando quatro de dano Em mim agora Você ainda tem proteção Contra verde e azul Tá, tudo bem Mas quatro de dano É aceitável Ele vai baixar Com a gaga E vai Vai baixar Com a gaga E vai equipar Tudo bem Mas agora Eu tenho dois Gorgotinha Né cara Dois gorgotinha Vai encher o saco dele Ou se vai E mais um uro Exato Tem mais um uro Aqui né cara Agora Agora o bagulho Ficou sério Né meu querido Agora o bagulho Ficou sério Né cara O bagulho Ficou sério Se ele não fizer nada Eu ainda entro Com a Brezin Né Ainda entro Com a Brezin Aqui pra fazer Uma marotice O cara Desistiu Meu irmão O cara Desistiu Cara Esse deck É muito Valor Cara Esse deck É muito valor O que eu ia comprar Agora aqui Eu ia comprar Mais um terreno Com um uro Eu ia comprar Outra Brezin Meu Deus do céu Cara Esse cara Ele não conseguia Mais voltar Pra esse jogo Gente Meu Deus do céu Bem Eu espero que vocês Tenham gostado Desse deck Esse deck Fez um 5-0 E olha Vou falar pra vocês Fiquei espantado Com esse deck É isso aí Grande abraço E até logo Tchau 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 Tchau